A Polícia Federal vai reforçar a segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal após as ameaças feitas ao ministro Teori Zavascki. Ontem à noite, o ministro Zavascki determinou que o juiz Sérgio Moro remeta para o STF o caso dos grampos ilegais de conversas entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Logo depois, o cantor Lobão divulgou nas redes sociais o endereço do filho do ministro no Rio Grande do Sul e convocou seus seguidores para protestarem em frente ao local causando constrangimento à família. O protesto em frente à casa do ministro Teori Zavascki chegou a ser transmitido ao vivo pelo Facebook e recebeu dezenas de comentários odiosos como Coloque fogo na casa ou guilhotina nesse vagabundo. Também foram penduradas faixas no portão em frente à residência. Tudo aconteceu após decisão de Teori Zavascki, que atendeu o pedido feito pela Advocacia Geral da União. O ministro considerou que, ao constatar a presença de diálogos entre Lula e autoridades com prerrogativa de foro especial, como a presidenta Dilma, o juiz Sérgio Moro não teria competência para analisar o caso e deveria ter encaminhado essas conversas para o STF. Por isso, o ministro determinou que as investigações sejam enviadas para o STF em até dez dias e que as gravações voltem a ser sigilosas. O ministro determinou ainda que os autos dessa investigação devem ser encaminhados para o Procurador-Geral da República para que limitam parecer sobre o caso. A resposta de Teori Zavascki não derruba a decisão de Gilmar Mendes de suspender a nomeação de Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A presidenta Dilma Rousseff declarou hoje que considerou importante a decisão do ministro Teori Zavascki. O que eu acho é que todos os brasileiros devem estar muito preocupados quando os processos investigativos, os processos judiciais não são feitos dentro da lei. Por que isso? Porque a base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação. Por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, é importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Deputados governistas consideraram que a decisão do ministro do STF, Teori Zavascki, é importante para o equilíbrio das instituições e reforçam que as investigações podem ser feitas dentro da legalidade. O repórter Welson Kalinovski repercutiu a decisão com parlamentares. Vamos ver. Na medida que você quebra o sigilo, o telefone da presidência da República, sem nenhum amparo legal, é o estado de exceção. O que fez o ministro Teori Zavascki foi colocar as coisas na legalidade, trazê-las para o Estado de Direito, respeito à democracia e às instituições. Nós devemos rechaçar veementemente esse ataque de militantes orientados pelos que defendem o golpe. Isso demonstra a diferença de tratamento. Quando Gilmar Mendes, após uma reunião com líderes da campanha pelo golpe, tomou uma decisão que fere a decisão do Supremo, remetendo para Curitiba, ele não é atacado. O Teori Zavascki tomou uma decisão de acordo com a lei que estava prevista por muitos constitucionalistas e vão atacá-lo. O ministro da Justiça já divulgou que não vai permitir esse ataque à independência da Suprema Corte. Mas os deputados querem que essa retomada da legalidade, que começa a ganhar força lá fora, aconteça também aqui dentro do Congresso, principalmente no que se refere ao processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Ontem eles anunciaram o que consideram uma primeira vitória, que foi não permitir a inclusão das delações do senador Delcídio do Amaral ao processo original. Eles trabalham agora para provar que Dilma Rousseff não cometeu qualquer irregularidade para ser retirada de seu cargo. A Constituição, o regulamento, não permite que seja incluído nada além do que foi objeto inicial da denúncia. Então eles não estavam fazendo nenhum favor. Não poderia ter sido aceito quanto mais incluído. Segundo, é importante que se diga, não há nenhum argumento técnico que leve ao impeachment da presidenta Dilma. Por isso que nós dizemos que é golpe. O que chamam de pedaladas, o que chamam de decretos, são ações que foram feitas por todos os presidentes que antecederam a presidenta Dilma. E, portanto, nada foi arguído como possibilidade para impeachment. Para se tirar um presidente da República por impeachment, precisa ter argumento legal, precisa estar tendo a legalidade. e poxaê de pedo. Obrigado.